Serrão, mas a boa notícia em relação a essa nova cepa, se é que existe uma boa notícia em relação a isso, é que ela não tem um efeito muito drástico se comparado justamente às outras variantes. Ela é um pouco mais leve. A gente pode enxergar isso como uma boa notícia, se é que seria, né? Saudações, meus amigos e meus amados Omicrons, que agora, né, o fator Omicron entra na questão da própria disputa eleitoral, entra de novo no nosso cotidiano e nas rotinas, naquilo que vem sendo elaborado por aqueles que desejam de novo praticar medidas de engenharia social contra a população. Então, começou de novo o Carnaval do Covidão. Já disse aqui e repito, sou contra a realização do Carnaval da maneira como ele está sendo pensado. Não tem... Era o momento agora de impedir realização de Carnaval preventivamente. Seria o mais seguro diante do risco da explosão da Covid no Brasil e no mundo. Não é hora da gente fazer Carnaval. Mas o brasileiro não pensa dessa maneira. Não age preventivamente. Não gosta de levar as ameaças a sério. Em 2020, foi a mesma discussão que redudou o quê? Em contaminação violentíssima pela Covid logo após o Carnaval. Então, a gente é um povo que, infelizmente, não aprende com os erros históricos e continua a repetir os próprios erros já cometidos. Isso é muita imbecilidade. Então, vamos falar de novo em lockdown? Não tem que fazer lockdown nenhum. Tem só que tomar cuidado, tomar todas as medidas preventivas e evitar o que efetivamente causa a disseminação da doença, que é a aglomeração. Enquanto isso, todo mundo tem que continuar tomando vitamina D, se alimentando direito, verificando, indo ao seu médico saber se você tem doença pré-existente que possa ser agravada por uma eventual infecção de Covid, cuidar delas e ficar preparado para o que vem. Porque na primeira etapa, na primeira fase da Covid, não estávamos preparados. E aí, a quantidade gigantesca de centenas de milhares de mortos. Enquanto o Brasil não aprender a parar de repetir os mesmos erros, a gente não vai evoluir.